Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste e fala informações importantes que no Timor-Leste não vai acontecer durante a semana. Hoje eu ofereço informações sobre a segurança da campanha eleitoral no Informação Cercelo. Polícia Nacional Timor-Leste resiste, militante partido Balan usa atributo, arte marciais e campanha eleitoral. Mas que ela cita, detalha, militantes partido nebe comete irregularidade. Uma ebe comandante geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Júlio Hornai-Hateten, anessan executador iha terreno, sempre jatoba Ministério Público, nebe iha competência, onde resista atufoti medidas. Tamba Polícia Nacional Timor-Leste executa lei número lima bararrejo Rua Sanolú Resingito, onde desafia arte marciais e ira. Júlio Hornai-Russo, militante Soto, Rússi Partido Político Sira, atorrespeita lei número lima bararrejo Rua Sanolú Resingito, nebe la autoriza usa atributo, arte marciais, onde rala o movimento com a campanha eleitoral. Lei resolução número 16, 2013, lei número 5, 2017, de banca. Bom, ainda não é ratote no Ministério Público, tem o Ministério Público em orientação. Polícia é nara ratote, não é? Tem o Ministério Público em orientação maior, depois dá-lhe ter. O que é o Ministério Público em orientação? não é ratote, não é ratote. Resiste. Depois o Ministério Público em orientação? Não é ratote, não é ratote. Depois dá-lhe ter. Néberra, não é ratote, não é ratote, isso é que tem acontecimento dentro da Néberra, e aí a Tuióla fala lei número 5 lá. Polícia Nacional Timor-Leste não tem ratote. Néberra, os militantes Soto, partidos políticos Soto, a respeito da lei e a polícia vai ser no terreno cumprir o dever e manter a lei. Portanto, a autorização é a movimentação dos partidos políticos e atributos para o artes marxias. Portanto, por exemplo, a campanha é a atuação da Polícia Nacional Timor-Leste. A lei é em vigor. A lei é em vigor, é viola. A lei é em vigor. A lei é em vigor. Julio Hornaimos receita a preocupação público e desconfia líder partido político. Balon usa atributos artes marxias e a campanha tanpa PNT e a evidência. A lei é em vigor. 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 A lei é em vigor, a autorização de artes marxias o atributo artes marciais para a campanha. A companhia, a campanha política, os líderes de HtD declaram a república. HtD dizem que a Bairroa é a lei número 5. Significa que a Bairroa é a lei número 5. A lei número 5. A lei número 5. A Bairroa é a realidade. O dia se renova, o dia se renova, o dia se mantém, o dia se mantém. Desde que ele não se dá, a lei número 5. A resolução é a lei número 5. Antes, na sociedade civil russa, a Polícia Nacional Timor-Leste aplica a resolução no governo número Sanolo Resinem, para a rejeição em Rua Sanolo Resinem, com a atividade artes marciais. A lei número 5. A lei número 5. A lei número 5. para 2017. A lei número 6. 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 número 5. A lei número 5. A lei número 6. 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 A lei número 7. 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 contribuição, servindo o esforço passado. Viteri Samba, PTI, Colcar, Partido do Cicigo Indonésia e Laos, Fretilin, PED e CNRT. Também somos militantes, jovens e intelectuais. Para a Conceição de Samba, para o PIC de Nira e o Vigênio de Dere. Nosso trabalho é muito importante e muito importante. Vim a democracia. Para a Conceição de Samba, está公 telefona para o resultado na fronteira marítima, do Universitário Alto e do Timor-Leste. Apenas que percebam com o processo NETOMAC. E a palestra Nessa, na Conceição de Samba, Ao contrário, o processo de vacinação em Indonésia com a Austrália não está sendo tratado em Timor, não está sendo tratado em Ritunulo, mas em Timor-Leste com a Austrália não está sendo tratado em METS e não está sendo tratado em Ritunulo. E a apresentação está na colheia de Matawén, em Liliusita, tratado em METS, não está sendo com Maria Alcatiri, no Zé Ramuzorta, não está sendo tratado em Terclaro, no povo Timor-Katak, não está sendo lima-nula, não está sendo discutido a fronteira com a Austrália. não está sendo discutido, não está sendo discutido, não está sendo discutido. A questão é a Suzynia. Todo o livro é o culinar, se vê, mas tem que acreditar, mas tem um burlado. Mas bem, lhe de sua mãe, e aí, e aí, e aí, não está sendo falado, não está falando, a vida. A vida é de escondidas, de uma arremessa, a minha carreira de bebê. Que tudo isso? O Dio é uma felicidade que a nossa história. O que é uma serra, ou 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 obrigada. O que é uma vida? O que é um... O que é um... Ele é um lindo dia aqui e ele é um quarto. Ele é até a terceira história também, a nova casa aqui. Pense, a nova vida é a segunda vida de um futuro. e não vou mais cair 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 não se vede não é nada não se eu não vou e eu vou mais e eu vou a coberta a dizer no interesse a dizer no interesse A palestra Sananian com o resultado da fronteira Tassinê participa a Rússia Universitária, Rússia e Timor-Leste. Padre e Madre, veteranos da comunidade. Nel estapo Ferdi Soares, Xiamen. 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 Nel estEP. Y'a redespo�ED. Nel estupré. Nel estupré. Nel estupré. Nel estupré. Nel estupré. Nel estupré. To kinda Isabelle. A CIDADE NOVA 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 Memora toda a grande baixa filial da Bairro Pite Clínica. Fundador Clínica Bairro Pite, Dr. Daniel Mourpi Haxolo, com o apoio, e também o trabalho completa pessoal de saúde e clínica, o tratamento para o paciente, mas que se continua a enfrentar crise financeira. É muito importante e com certeza, a boca, atubele, então serviço, naven, 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 naven. Enquanto a filha, enfermeira cida, vida cida, staff completo, amigos da serviço, ajuda, timor, povo timor. Agora crise, agora emma beliteiros, emma belimate, e também a bela baixa, então suça atufou o tratamento e a humedade, quando toda, então partos, é difícil, agora precisa fazer. Então, clínica aqui tá com ajuda, mas a mim, emma gosta da clínica para pite, emma desde se mila, se mila mais clínica para pite, então, a mim contente, se bela bloque, funciona, for serviço para emma e carrega saúde timor belite aqui, então, afo obrigado para ela. Antes, né, movimento Solidariedade Salva Clínica Baru Pite, a lao ação caridade, o de russo, o de lomba emma roto, atufou apoio centavo lima, o de salva clínica refere, mas o fundador clínica Baru Pite, Daniel Murpi, considera resultado, né, sido o suficiente, atufunciona ricas clínica, né? A rao a rae é um resultado, mas que, lá tô, atualmente, tá, a velha teme. E quando, emma depende, é mole, é mole, é mole. Se você, a clínica, atua, há o plano, a unha, tá, abam, bainua, carrega, é tão voltida. Então, resolve de acordo se o governo dele, tal, naram, clínica Baru Pite e o orçamento, se tina, tina. Então, agora, forte. Agora, beli, então, lá. Tá, o benefício? Povo timor. Mas que se continua enfrenta crise financeiro, mabé clínica Baru Pite, se simunafatin paciente nebeho mora xkman, atu halo tratamento, not acaba paciente nebe atu baixa. Felizita borzes aniseito leite, ziamen. Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Kastai, for sayonadados provisorio kata, ksidadaun hamu tukrihung atus hitu walu nuluresin wajat, maki yaona direita tutur foto saung, ya li saung antisipada. Dadus provisorio de besta e publikane, incluimos dadus eleitor husi stranjeru, hanesan Australia, iha eleitores hamu tukrihung ida atus lima atul nulresin rua, iha Korea do Sul, hamu tuk atus lima atul nulresin hitu, iha Portugal, hamu tuk atus hitu hitun nuluresin walu, no iha Irlanda Norte, iha eleitores hamu tukrihung ida atus rua walu nulresin nen. Entretanto, numero eleitores iha diaspora nebe barakliu mak iha Inglaterra, no total eleitores hamu tukrihung ida atus hitu ruan nuluresin walu. A numero jane ne, ne sarah inklimos diaspora niña, tambah nasa, ita iha ma rezultado provisori vaiha railiu humus, por volta de 5 milital eleitores nebe maka registu iha, registu namus aktualize railiu. Por exemplo, hanesan iha Australia niña, iha 1532 eleitores. A korea nenene, lai eleitores fom, tambah traballadori ser nebe makabane iha na karton, antau iha durante perioria nenene, ita haludat aktualizaan. Antau iha por volta de 537 eleitores nebe maka aktualizadu genaba. A Irlanda do Norte iha 1286 eleitores, iha Portugal iha 778 eleitores, i kusliu iha Reino Unido iha 2.128 eleitores. Ida nemak tanto resensia nomos aktualize a base de dados. Tamida nemak o numur jane, hoxe kita haré ha motukela ho parte ministero negoci estranjero, pra UENSA tu bele, o numur jane, ita bele establesa sentro votasan sire iha liur, pra UENSA bele fasilita diakliutan, ita niña, komellari sire iha reliur nene bele participa iha votasan. Chefe Estado-Maior FFDTL e Major-General Lerian Antimur, Russo Partido Político Sira tem que consciente a contribuição frente interna no externo durante tempo resistência. Major-General Lerian Antimur considera liderança Partido Balu ujaona frente armada, frente kalandestina, no frente diplomatica, hodihalo diskriminasi durante kampanye politica balorong dahulu. Hoa Saungne, niña husuba liderança Partido Político Sira atuhatodeit niña programa, no labele uja emblema resistensia hodihatun malu. Questão vai tener lider siña, tanto frente diplomatico, tanto frente interna, hodihimine esforço tomak, in miña pensamento único, in miña linguagem moço único, in miña relação nebequediak, maku inlorong ita ukuan. Hodihimine lide siña, depois de campanye, se emagabar guberno, buka, turah mutu, dialogu pamalu. Para idanei lapel, sai cultura, pazarasam fome. Sai gerasam fome. Uluki indonesia na tempo, idabe husi oi, hamnaasa, husi koto kontra ni, ni cultura ni da onna. Perkita lahalu idanei tamate kalai. Hodihimine oi, hodihimine, hodihimine, siap, 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 diangata itinerone, diangata samsama. Mas ya koto ganebane, hodihimine, hodihimine sama o. Nelabih sai cultura pahitahora. Ita tem ke coerente, pamalu, transparente pamalu, pahitahawartimor, idanebeke, itena gerasam, precisa ita, pilihima maung katuasira. Nelabih le, saidea, kriya situasai indeneba, aban bairua, futuru gerasam fung. Major General Lere Ananti Murmos, husu ba eis líder resistencia sira, nebeinvolve ona partidu politica, atusai na fatin matadalan, no ejemplu ba gerasam fung, ho diprevene konflitu, i a societade, no contribuiba a degenvolimento nacional. Albitu Alves, Tito Liviu, GMN. Presidente, tribal recurso de Olindo dos Santos, Gilis Zemaria de Reuso, troca zuis administrador tribunal distrital Dili, Duarte Tilman. Deolindo, decidihili Zemaria de Arauzu, tamba persiza zuis nebe, servisu ativo, iha tribunal distrital Dili, ho dibele, zere gestaun diakliutan. Tur Deolindo, zuis administrador, sesante Duarte Tilman, ladung ativo, iha tribunal Dili, tamba asumimos kargu, hanesan komisario, no vicepresidente, bakomisan nasional de Elisoyens. Tamba, hanesan ITJTN, kata colega nebeke, ulocundar, Luiz Zemaria de Reuso, niha hanesan juiz, hanesan juiz Zemaria de Reuso, niha mos hanesan, comisario de CNE, i, i, nu, 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 vicepresidente, CNN, nia, nia, la, iha, tempo, nebeke, suficienti, atu, halau, servisu, tamba, nema, kareba, situasão, servisu, tribunal, di, nebeke, precisa, iha mudança, balu, tamba, nia, nia, fote, dicijam, cata, precisa, mea, colega, fu, unida, nebeke, bele, harai, servisu, tribunal, di, nebele, di, 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 tuta, niha, mene, manat, to, hotuana, tamba, nema, fote, dicijam, parat, nume, faldi, juiz, juiz, ministrador, for, parat, tribunal, dili, iha, capital, nasaun. Presidente, tribunal, recurso, nebe, deposita, confianza, baho, dar, juiz, ministro, tribunal, dili, hodis, tutui, doutor, duarte, tilma, e, et, po, cirate, ne, ced, ced, tribunal, dili, mesmo, que, juristis, saun, hanes, moz, tribunal, distrital, siracelo, mas, ne, hanes, capital, do, paix, ne, i, entao, tribunal, dili, e, motu, to, public, eh, taumatangela, hanes, hanes, anons, itabotsira, i, lor, lorong, e, hoxe, julgamento, nabemak, lao, e, tribunal, dili, prontu, sudade civil, hoxe, medias, raci, itabotsira, eh, monitor, assiste, precisa, karakatu, nune, emas, nabemak, mai buka justiça, ne, bela, hetang, justiça, dennebe, diak, eh, basira, e, ze, promete, setur, hamutu, cofuncionario, sirai, iha, secção central, nune, bele, buka, solução, hoxe, caso pendente, sirai, tribunal, dili, ze, maria, haknaran, nudar, juiz, desde, tinanre, honrua, no, hanes, sang, esperiencia, serviço, iha, tribunal, baucau, dili, no, suai, to, ohinloron, entretanto, Duarte Tilman, assume, cargo, nudar, juiz, administrador, tribunal, distrital, dili, desde, tinanre, ruas, sanolu, to, agora, leone, de, juiz, jovial, da, costa, ZMN. Unidade de Polícia Fronteira, alau, passe, revista, fronteira, batugade, auto, segura, segura, sabelição, antecipada. I, pasarevista, ne, além de, atoprovene, emalori, crua, baumain, mas, alau, revista, batocumentos, careta, no motor. Tuir, pessoal, UPF, balunhag, tuir, pasarevista, ne, sir, halau, relaciona, o, decisão, comandante, geral, PNTL, comissário, polícia, Zulio, Jornay, no, sef, estado, maior, forças armadas, mais, general, ler, anantimur, le, si, na FAT, em controle, a situação de segurança, onde prevê ação de conflito, durante o processo de eleição, antecipada, à Torremata. Napoleão Xavier, Félix Soares, de Emén. Secretário de Estado, Juventude, no Trabalho, Nível, Lei de Magalhães, garante transparência, para o trabalhador Timor-Oan, Nebeato Serviço, e a Coreia Sul, na Austrália. Secretaria de Estado, Juventude, no Trabalho, o SEI, garante transparência, ateste, para o trabalhador Timor-Oan, Nebeato Serviço, e a Coreia do Sul, na Austrália, Liliu, garante, cataxi, lamoso familiarismo. Nível, Leite Magalhães, colega Suntuné, Jafuén Surumuto, o candidato Trabalhadores, e a Zinazio Dili. Nível, dejan o programa Haruka Trabalhadores, para o livro, tem que loque para o público, no Transparência. Programa, Haruka Trabalhadores, para o livro, tem que loque para o público, é majoto, tem que atene, tem que transparente, e tem que for oportunidade, para Timor-Oan, Suntuné, o Seleção, se jala o público, na área da família, na área da grupo, na área da partido. Timor-Oan, não tem capacidade, merece, a gente, oportunidade, para o serviço, o livro. Há, é ma, a gente, convidamos, ema, may justin, Lior, para oito, acompanhar, prosess, o selesaão, oito. Seleção, é segredo, é atividade clandestina, do programa governunian, program governunian, é, também, povo, e se asegura, que o programa, oito, for beneficio, para povo, na área, ou seja, a economia da família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Ministério da Saúde é muito co-organização da Saúde Mundial. O EHAO celebra a Loura Mundial Saúde na sua ocasião. Direção Estatística do Ministério do Plano da Finanças apresenta o resultado de pesquisa da saúde reprodutiva. O EHAO celebra a Loura Mundial Saúde na sua ocasião. O Vice-Ministro da Saúde Luís Maria Lomato Hateten o resultado de pesquisa da saúde reprodutiva. Comparado com a Loura Mundial Saúde, o que a Loura Mundial Saúde é muito co-organização da Saúde. A Loura Mundial Saúde é muito co-organização da Saúde. A Loura Mundial Saúde é muito co-organização da Saúde. O objetivo importante é o setor da Saúde com a cobertura universal da Saúde para a comunidade de Mordoto, para a Loura Mundial Saúde e a democracia da Loura Mundial Saúde. O Vice-Ministro do Plano da Finanças, Sara Brites, Lubo Hateten, pesquisa da Direção Estatística do Ministério do Plano da Finanças, e também o Serviço do Ministério do Saúde. Nós temos apoio para o desenvolvimento da Saúde. O Serviço do Ministério do Saúde é muito co-organização da Saúde é muito co-organização da Saúde. A Loura Mundial Saúde é muito co-organização da Saúde. O Serviço do Ministério do Saúde é muito co-organização da Saúde. A Loura Mundial Saúde é muito co-organização da Saúde. nébem que inam fetos de Cidra. Resultado pesquisa saúde, família e atinam rio rua sanul resinen, atudo catac, cada fulano e alabar que rio ida macmores, notas a mortalidade hatnul resina. Marca presença e celebração ao loro saúde mundial, Ministro Saúde Rui Maria de Arrojo, representante OEHO, Diretor Geral Estatística, Ministero Plano de Finanças, acadêmico no convidado Cidra. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, Jemen.